e é isso aí pessoal bem vindos de volta nossa série de vídeos aí falando sobre redes mpls e no vídeo de hoje nós vamos adicionar que um elemento na nossa topologia um elemento é de falar hauei tem que falar o huawei eu vou falar o huawei que acho que é o nome mais apropriado eu acredito então nós estamos adicionando aqui esse elemento aqui ó hauei bru pe 40 e ele está ligado aqui no bru pe 144 e a idéia é adicionar todos os serviços né que já tem aqui no nos outros vendas né ou seja é ipv4 bgp mpls ldp a vrf e colocar tudo pra funcionar e pra gente é demonstrar né a a única coisa que eu testei aqui não assim a gente consegue ver a parte contra o plane mas não vê a parte de data plane é a parte de ler 2 vpn né que eu quero dizer o seguinte nós vamos ver o túnel up tal tudo legal mas é o teste ping não funciona então é basicamente a mesma coisa que acontece aqui no no ios xr né então vamos lá vamos começar a configurar ele é eu tinha tentado outras vezes adicionar a imagem dele não tinha conseguido né mas aí hoje muita batalha e nós conseguimos então vamos lá então tá aqui né ele tá zerado não tem configuração nenhuma né então nós vamos fazer toda a configuração do zero legal então aqui só ó então ele tá ligado na internet 108 é que tá ligada no nosso pé aqui que já tá ativo né eu não liguei ele não coloquei ele com duas adjacentes aqui só para economizar topologia mesmo né mas o ideal seria ter uma perna pra cá por exemplo uma perna pra cá ou em algum outro roteador aqui né e só para não complicar muito não ficar muito embolada que a topologia ficou com a só mas lembrando boas práticas aí você ter sempre mais de um uplink então primeira coisa eu dou um system view seria basicamente tipo um configure terminal né e aí eu dou um sysname e o nome dele vai ser hu de huawei bru pe 40 então veja eu entrei aqui né ó já mudou o prompt normal né e aí eu vou adicionar isso aqui e aqui ele já mudou o prompt também né ou seja foi feito alguma alteração e ainda não eu fiz o commit então vou fazer o commit já mudou o nome maravilha então a primeira coisa que eu tenho que ter aqui eu vou criar minha interface de loopback se ele é o 40 então interface loopback zero eu vou configurou a ip address 10 255 254 40 a minha máscara barra 24 e aí vou sair e aí bom vou dar outro commit né para já ter a minha interface de loopback e agora eu vou configurar o barra 30 que é né interface não é não é ter tranq né não é um lag 1 barra 0 barra 8 description mpls para o bru pe 144 e lá é na giga 8 e aí eu vou dar um ponto maravilha o ip conforme aqui a topologia aqui o ip ó 10 10 40 então que vai ser o 10 10 40 40 o ip address 10 10 10 40 40 e a máscara legal vou dar um ando shutdown nela vou habilitar já o ipv6 ipv6 address vai ser o ipv6 address vai ser o 2001 10 10 40 40 40 10 9 2001 2.10 10 40 2.2.40 barra 64 nos e aí eu me des climbô que é né colocando ip emphasize né então eu vou te desgunto tá nesse momento eu não eu tentei nada comparadora não deu o comité então por isso que ele não mostra então eu vou dar um Ah, mas se eu quiser saber o que ele vai aplicar, display configuring candidate, então basicamente o que ele vai fazer, vai adicionar na, como se fosse na running config, na configuração atual, na current configuration, vai adicionar isso aqui, então vou dar um commit, e agora aqui já está configurado, então já estou com a configuração pronta, deixa eu tentar pingar o 40, opa, show de bola, já estou pingando o 40, então já tenho conectividade IP, então agora a gente já pode começar, vamos subir o ASIS primeiro de tudo, então vamos lá, ASIS 1, aqui nós estamos trabalhando tudo com level 2, então AS level, level 2, legal, beleza, não tem problema, né, vou falar que vai dar um reset, porque a gente está começando a configurar agora, aí vamos colocar também o LDP sync enable, né, para o protocolo de roteamento ficar sincronizado com o protocolo de label, né, ah, mas por que? Só dando uma refrescada, imagina que o IGP sobe, o ASIS sobe, mas o LDP não subiu ainda, ele vai tentar encaminhar, fazer o roteamento, né, por aqui e ainda não tem label, aí normalmente a gente, quando isso não está ativado e um link cai e depois volta, acaba perdendo alguns pacotes, não é muita coisa, mas para o ambiente MPLS, o ideal é só começar a trafegar quando já tiver os labels prontos, né, o LDP sync enable, aqui a gente usa, é o, o cust wide, né, para a gente poder ter, é, o, se não for wide é o que? Compatible, narrow, narrow compatible, wide, wide compatible, a gente usa o wide porque aí você já, já está subindo a rede toda, é, em wide, né, que aí, por exemplo, para usar traffic engineering, essas coisas, você precisa do, ter os TLVs que suporte, né, então por isso que a gente vai usar o wide, justamente como já está implantado aí no, nos demais elementos, e aí vamos colocar aqui um MPLS, LDP, autoconfig, né, subiu o, subiu o, o ASIS, ele já vai subir o LDP, só que veja, ó, please enable MPLS LDP in the system view, ou seja, eu não tenho, eu não tenho MPLS ativo ainda na caixa, então por isso que ele me dá essa mensagem de erro, então nós vamos ter que voltar aqui, e aí eu dou um MPLS, ativo MPLS, MPLS, opa, MPLS LDP, pronto, fizemos o que ele pediu, então agora a gente pode retornar aqui no, ASIS 1, ASIS 1, e aí dá o MPLS LDP autoconfig, aqui nós vamos dar um IS name BR, vou copiar aqui, né, mas fácil, legal, o nome, né, como a gente vê ali na topologia, aqui, e agora só falta o, 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 o network, o network, aqui no, no, opa, show running config, partition, router, SNS 1, tá vendo, aqui a gente só coloca net, né, e aqui já é um pouquinho diferente, a network entity, e aí a gente, vamos usar aqui, parecido, só que aqui vai ser 0040, né, 0040, ponto 00, que legal, agora, display, corrente, interface, internet, 1, 0, 8, legal, o ASIS não subiu ainda, porque eu não ativei o ASIS nas interfaces, né, então por isso que não subiu, interface, ethernet, 1, 0, 8, e aí eu vou, é, adicionar o ASIS enable, né, qual processo? Processo 1, nós acabamos de criar, o ASIS enable 1, e aí eu vou dar um ASIS circuit level 2, aqui nós vamos colocar também um ASIS circuit type, ponto a ponto, né, normal a gente colocar aqui, apesar de estar usando o barra 24, né, e vamos dar um commit, vamos ver aqui se aqui dá algum log, aqui, opa, opa, já subiu, o ASIS, a loopback é 10, 2, 5, 5, 2, 5, 10, 2, 5, 10, 2, 5, 4, 2, 5, 3, interface, 40, network, not in table, why? Porque também eu não, eu não fiz isso aqui, né, interface, interface loopback 0, e aí eu faço esse mesmo processo aqui, ó, vou ativar ela no ASIS, e agora vamos ver se aparece, e aí tá, 10, 2, 5, 5, 2, 5, 4, aqui eu tenho colocado o IP errado, mas aí ó, 23 segundos que apareceu, né, show IPNS forward in table para o, opa, tá sem, sem label, ah, tá, pudei o errado, né, no label, vamos ajustando aqui as, as configurações, display IP routing table, aqui já tá, é, tá vendo que até o, custo aqui ele tá um pouco, é, estranho, né, aqui, né, então, vamos fazer o seguinte, é, aqui, o IPNS, é, a gente não especificou, o que a gente precisa sempre, é, especificar, né, o, lsrid, que sempre tem que ser o que, a loopback, então, ó, mpls, lsrid, o que vai ser, o que vai ser o IP da minha loopback, certo, o commit, e aí vamos ver aqui se vai começar a normalizar essa parte de, olha aí ó, veja, é, até esqueci de, de observar, né, o, a, 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 ele estava no ar, só que o LDP não tinha estabelecido ainda então agora que subiu o LDP é que eu tenho a parte de label então aqui a gente já conseguiu ver eu vou fazer o seguinte olha o custo como estava como estava anteriormente e olha o custo como está agora você já viu que até a métrica ela estava estranha né porque ele aqui ele permanece mas aqui a gente já já viu que já fica diferente aí eu vou fazer o seguinte rollback deixa eu sair aqui rollback configuration o que? last1 vou só desfazer aquela configuração né vamos ver aqui caiu o roteamento ele permanece né tá da mesma forma mais o show mpls forward no label e aqui a gente consegue ver o seguinte ó display mpls road state é aqui é pra gente ver a tabela de labels aqui do do Huawei né então veja ó a princípio você olhando e você fala opa tá tá tranquilo né só que agora nós vamos fazer o seguinte a gente perceber a diferença vamos adicionar o comando de novo ah mas aqui também ó display mpls ldp peer também não não tem nada então veio o commit vamos ver aqui se ó o ldp subiu é que já tá fazendo pop né tá fazendo pop então tá tá tudo bem e aqui olha a diferença tá vendo state idle state ready então aqui a gente tem certeza que a parte de labels tá tá legal e aqui eu já vejo que eu tenho uma sessão de ldp né sem ldp não não vai pra frente não adianta legal então aqui é ah como que eu faço sei lá um 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 tracert aí pra ver se a parte de label tá tá funcionando nos outros vendas nós já vimos né no Huawei ele é um pouquinho diferente né então por exemplo você vai fazer um tracert normal um tracert você coloca um tracert menos a pra você especificar o source né e aí o source vai ser 10 255 254 40 e o meu destino 10 255 254 121 vai tá lá do outro lado tá vendo ele tá mostrando o tracert normal não é não tô vendo nada de nada de label e aí ele fala aqui ó destination node at tal has been reached but the source IP address in the reply packet 10 10 1 2 1 2 1 2 1 10 10 1 2 1 2 1 foi por aqui né ok sem problema e aí como que eu faço pra ver os labels tracert lsp label switch path né e aí eu especifico ó menos a minha origem 10 255 254 40 e vou fazer pro 1 2 1 mesmo acho que falta o 32 aqui no final que é a máscara não 3 certimeno ah falta aqui ó acho que eu esqueci de colocar IP aí ó então aqui ele já mostrou aqui a parte de labels né então o primeiro aqui que apareceu é 68 vamos ver aqui se eu dou um show mpms forward pipe include pipe include 68 o label 68 quem que é o label 68 1 2 1 está correto né porque a mesma coisa que já foi feito nos demais né o meu local label 68 local label 68 aqui eu mandei pra cá e aí ele aprendeu que o 68 é o label pra chegar no prefixo 10 255 254 1 2 1 maravilha então essa parte aí já tá ok vamos ver aqui se do sistema de gerência a gente já alcança ele ping 10 255 254 40 já então vamos também já configurar aqui a parte de snmp a parte de snmp também é relativo né snmp agent snmp agent a community community de que? de read só fazer leitura monitor arroba zabix porque depois se quiser colocar no sistema de gerência dá pra colocar né snmp sysinfo opa location aí vamos colocar aqui pop divauru hack 01 sala 12 sala 12 tá bom e aí eu ativo um snmp agent sysinfo version qual version vou colocar uol pelo menos não warn snp v1v2 not secure é tá bom muito obrigado então display configuration candidate o que que eu vou fazer só vou adicionar aqui a parte de snmp dei o commit maravilha então aqui display ip routing table eu já tenho conectividade com a rede toda né então aqui a gente já já é possível até fazer aí a parte de é vamos fazer a parte de bgp toda a parte de bgp pra ficar legal mas eu vou configurar só um refletor pra gente ganhar tempo tá bom então vamos lá opa bgp 650 vai ser o nosso as né e aí eu vou especificar os peers peer 10 255 254 eu vou fazer só pro pro 93 pra gente ganhar tempo mas é a configuração ela é a mesma tá 93 as number 650 também né beleza e aqui connect esse aqui seria o equivalente ao update source né connect interface loopback 0 pronto aí agora eu entro na address vamos fazer a parte de address family ipv4 ipv4 family ipv4 o que tem várias vamos fazer a ipv4 unicast aí eu vou já colocar um import seria equivalente ao redistribute connected e o redistribute static né e aí agora eu vou dar um ativar nessa address family opa opa vou ativar o 93 93 p93 enable vou dar um advertise community posso até colocar como se fosse um send label né label route capability e com isso aqui já já resolve a nossa parte de ipv4 um display diz de bgp não traz nada mas não display configuration candidate ele já traz aí algumas informações aí do que será aplicado então a gente já fez aqui nessa address family vamos aproveitar e já vamos fazer nas outras né a gente já ganhou um pouquinho mais de tempo então por exemplo eu vou reaproveitar isso aqui acho que nem todos vai utilizar a parte de label ali mas vamos lá então eu estou no bgp e aí eu vou fazer agora a vamos deixar pronto já de l2 vpn a the family legal e aí eu já vou eu acho que esse aqui ele não precisa colocar o ele fala que vai resetar não tem problema vamos dar um advertiser community e eu acho que nessa address family não precisa adicionar não precisa beleza aí a próxima address family que nós vamos fazer é a de ipv6 ipv6 family unicast ipv6 family unicast maravilha e aí vamos fazer o mesmo mesmo processo vou ter que jogar o quando eu der o aqui ele fala que vai resetar então vamos ter que dar sempre um um yes pronto e agora o próximo que vai faltar é o de vpn v4 né então ipv4 family vpn opa só vpn v4 e aí eu vou eu consigo dar um gato nele aqui vou fazer isso aqui ó na vpnv4 também não tem label route aí e aí depois só vai faltar vpnv6 vpnv6 adres vpnv6 pv6 family vpnv6 e agora com esse gato aqui pra dar o yes ali aí esse aqui também não foi necessário display configuration candidate então então basicamente é que eu tô ativando só pra um refletor pra gente ganhar tempo né 650 configurei o 93 que é o refletor vou com o update source loopback 0 na address family pv4 unicast eu dou um redistribute aqui no import direct static no aí já deixo pronta a parte de layer 2 vpn a parte de ipv6 né aqui na parte de ipv6 eu também poderia já fazer isso aqui né importar essas duas aqui pronto então na ipv6 agora eu adicionei vpnv4 e vpnv6 legal então display configuration candidate vpnv6 vamos dar o commit e aí display vp peer ah acho que não tá configurado aqui show configuration pipe display set pipe match vpnv6 vpnv6 aí não tá configure e aí eu só por que eu tô fazendo esse aqui porque com uma linha só eu já adiciono ele em todas as address families né então por isso que eu acho mais prático aqui fazer no no jones commit pronto sobe aí subiu e já temos três prefixos aqui display type routing table com o protocolo bgp ó tem até uma atrapalhada aqui em tá vazando uma loopback de gerência de cliente aqui né vazou pra tabela bgp depois a gente arruma mas ó ele já tá recebendo o 177 já tá recebendo essa aqui e já está recebendo 201 já está recebendo esse aqui também né então tá tá indo tudo bem aqui eu já tenho um cpezinho configurado né então vamos só fazer a configuração da da ethernet é 101 e aí a gente já consegue testar com esse cabra aqui também interface ethernet 1.0.1 description client 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 internet internet ip address 172 16 1 40 né 40 ipv6 enable ipv6 esse ipv6 address 2003 2.172 2.40 2.40 2.40 64 legal under shutdown ando e aí display configuration candidate commit commit ping 172 16 1 201 né aqui é o cliente 201 olha consegui pingar vamos ver se eu pingo também o pv6 ping 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 pv6 ping pv6 você tem que colocar ping pv6 então estou conseguindo pingar normalmente então agora aqui só o que vai faltar é colocar as rotas aqui para os meus endereços né ó então essa rede aqui ó ip ip route static para qual ip? 201 0 1 0 né 201 01 é o 201 mas é o 0 255 255 255 opa 255 255 255 0 aí eu falo que é pela minha opa pela minha ethernet 1 0 1 e o ip ip que eu pinguei aqui quase agora né legal e vai já vou colocar a rota de pv6 também pv6 route static vai ser o 2003 dois pontos dois pontos dois pontos dois pontos dois pontos a máscara 64 e eu mando a mesma coisa eternet1 barra 0 barra 1 e aí eu mando para esse p aqui e aí então eu dou um commit aí vamos ver se daqui eu já estou alcançando ó daqui já está funcionando então aqui ping ping ipv6 dois pontos dois pontos dois e um também estou tendo conectividade então deixa eu abrir uma seção para esses equipamentos aqui né ó deixa eu conectar neles aqui deixa eu conectar neles aqui deixa eu conectar neles aqui um point um ponto um src duc zero ah já tem o conectividade ó terminal escape 3 3 Então foi 5, 6, 4, 2, 1, 4, 4 e 40. 5, 6, 2, 5, 6, 4, 2, 1, 4, 4 e 40. 5, 6, 4, 2, 1, 4, 4 e 40. Então já chegou aqui também normalmente, né? A gente pode fazer o mesmo teste a partir desse CPE aqui também. Deixa eu conectar nele aqui. Aí já estou conectado nele. Então ping 1, 7, 7, consor, opa, 1, 7, 7, consor, se eu puder aqui zero. Pinguei. E aí vamos testar a parte de V6 também, né? Que eu esqueci. Aqui. Opa. Vamos lá. Ping. 1, 7, 7, consor, se. 1, 2, 0. Pinguei. Trace route. IPv6. Opa. O destino. Que aqui nós estamos utilizando também o CXPE, né? CXPE que a gente utilizou o transporte, fechou tudo o IPv4, né? Para transportar o IPv6. Olha lá. Então já foi para o 4, 4, 103. Vamos ver se ele completa aí. Aí omitiu alguns hops aí, mas completou, né? E aqui também a gente tinha feita a parte aí de o ping normalmente. Maravilha. Então vamos configurar uma VPNv4 agora, que também não é, assim, nada de outro mundo, né? Ah, vamos lá então. Então, para configurar a VRF, eu dou um IPvpn instance, vou colocar o nome de blue. Aí, aqui dentro, eu entro no quê? Eu tenho que entrar na IPv4 Family. Legal. E aí eu vou aplicar o quê? O meu route distinction. Então, para esse aqui, vamos colocar 650, 2 pontos, 10, 40, vai. 650, 2 pontos, 10, 40. Aí, agora vem a regrinha do import-export, né? Então eu vou utilizar, aqui ó, VPN, VPN target. Aí eu coloco o valor. Então, para importar o das duas, da red e da blue, né? Conforme os vídeos anteriores, eu vou colocar a 650, 2 pontos, 9, 9, 9, 9, de export. Legal, da mensagem aí que foi. E vou fazer a mesma coisa de import. Certo? Então, aqui, basicamente, eu criei a VPN, Display, Configuration Candidate. Só criei. Vou dar um commit. Maravilha. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Entrar no BGP e fazer, né? O processo lá normal. Então, BGP, opa, BGP, 650, IPv4, Family, mais o quê? VPN Instance, com o nome, blue, né? VPN blue. Aqui, como eu não vou criar um CPE, eu vou, eu vou fazer o teste direto daqui, eu vou dar só um import, route, só as diretamente conectadas. Legal? Então, aqui, eu já... Display, Configuration... Então, eu simplesmente entrei no BGP, criei a... Adicionei aqui a VPN blue e dei um import route direct. Só um redistribute connected, né? Tá bem, tá bem básico. Então, vamos ver se já estamos recebendo alguma coisa. Display IP... Display IP... Routing Table, mas Routing Table o quê? VPN Instance Blue. Olha aí, ó. As rotas já funcionou, né? Já estamos recebendo aqui, né? Só que, para fazer um teste, vou criar uma loopback aqui qualquer. Interface... Interface loopback 44. Por exemplo. E aí, eu já vou adicionar ela na VRF, né? Blue. Então, vai ser... IP Binding... VPN Instance Blue. Mesma coisa que VRF Forwarding Blue. Aí, tá vendo aí, que fala que sacou os endereços. IP Address... 192.168.4440, né? Pronto. Commit. Aí, vamos ver aqui se eu tenho conectividade aqui, ó. Ping... Menos VPN Instance Blue. Menos A, né? Que vai ser o meu IP de origem. Esse aqui. E IP de destino 192.168.11. Aí, eu já tenho conectividade, normalmente, né? 192.168.22. Também pingando normal. Vamos ver se eu consigo fazer um... Opa... Um Tracert... Menos A... Não. Tracert... VPN Instance... Menos A... Então, VPN Instance Blue, né? Menos A... Menos A... Eu já fiz o Tracert, ele já passou. Esse aqui, o caminho foi curtinho, porque eu fiz pro 2, né? E o 2 aqui na... Na topologia, ele tá aqui, né? Vamos fazer pro 3, que o 3 ele vai dar uma... Uma passeada mais... Mais champion, né? Mandou pro 1. Esperar ele terminar. Então, foi lá pro... 1, 4, 4. Pro 2. Pro 1. Pro... Aí, eu omiti o 3, que é o Juniper, né? O 5, 1, 2, 1. Então, basicamente, ele fez... Esse trajeto aqui, né? E entregou aqui no... No 3. Legal? Então, agora, realmente, só falta aqui a parte de... Acho que é só a Layer 2 VPN, né? Então, vamos aqui... Fazer a nossa... L2 VPN... Em cima do... Do... Do Juniper... Do... Huawei... Vocês têm que ver... Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer... É ativar a MPLS L2 VPN... Então, MPLS L2 VPN... Beleza... Tá ativo... Então, aí, agora, eu vou... Subir um túnel... Vamos subir um túnel para... Para onde? Vamos subir um túnel lá pro 1, 2, 1, né? Aqui, o 1, 2, 1, ó... Opa... Ó... 1, 2, 1... Vamos usar uma... Essa giga aqui... Para a gente subir o túnel pra cá... É bom que pelo menos ele dá uma passeada legal aqui na rede... Então... Aqui, ó... Tá na 1, 0, 0... Então, vamos ver aqui... Interface... Ethernet... 1, 0, 0, 0... Vamos dar um... 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0... E agora nós vamos entrar nela, interface internet 1.0.0.1400, vamos usar uma VLAN 1.400, aqui eu vou taguear na VLAN, type .1q 1.400, então description, eline PR121, que está indo para lá, vou adicionar um MTU aqui, um MTU de 1.400, porque aqui eu não consigo deixar colocar um MTU maior que 1.500, o máximo que ele tem, então vamos deixar 1.400 para a gente ver, e agora o que seria o X-Connect, MPLS, L2VC, o IP10255, 254, 1, 2, 1 e o VCAID, 1.400, maravilha, só com isso aqui já, então entrei na porta física, coloquei um description, criei a VLAN 1.400, taguei ela, e coloquei o MTU e subi o meu equivalente ao X-Connect, né? Maravilha, display MPLS, L2VC, 1.400, tá, 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 também não configurei aqui ainda, né? vamos lá, então vai ser na GIGA 4, vou deixar aqui assim, GIGA 4, configuring interface, GIGA 4.1400, encapsulation.1q 1400, X-Connect 10255-440, VCAID 1.400, né, tem que ser igual, encapsulation.pls, e aqui, lá nós colocamos o MTU de 1.400, também, exit e, exit e end, show X-Connect all, o 1.400, ele está down, show MPLS, L2, transporte, VC, 1.400, down, colocar com detail, quando a gente está fazendo troubleshooting de, 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 de L2VPN, algumas coisas a gente precisa checar, né, então, por exemplo, ó, eu já gerei meu label local, mas não tenho label remoto, deixa eu ver aqui como é que tá, ó, meu label local já gerei também, mas não tenho o meu label remoto, certo, então, ó, ó, e essa linha aqui também é importante, né, no LDP, eles não estão diretamente conectados, então, vai ter que rolar uma target session, legal, então, aqui ele já tá falando, ó, LDP binding down, show MPLS, LDP neighbor, ó, tem o neighbor só com 120, então, eu tenho com 120 e com o 5, então, no 1, 2, 1, tá certo, não, tô com, no 1, 2, 1, tenho com 5 e com 120, então, é, nesse caso aqui, no, no, no Huawei, a gente tem que fazer o apontamento do LDP, fazendo só desse lado aqui, eu acho que já funciona, se não funcionar, a gente faz o apontamento aqui também no, no Cisco, então, nós vamos fazer assim, ó, MPLS, LDP, aqui, ó, Remote Peer, e aí eu vou dar um nome, vai ser o arq.pe.121, aí, aqui, ó, precisa especificar o, specify the Remote Peer Label Switch Router ID, Remote IP, 10, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 1, 2, 1, 1, é, só isso aqui já dá, e aí eu dou um display configuration candidate, só tô fazendo uma target session pra lá, vamos ver se, se não funcionar dessa forma, a gente faz lá no, 1, 2, 1 também, porque aí, quando você sobe o túnel, a primeira coisa que você tem que ver, se eles não estão diretamente conectados, é o LDP subir, né, se o LDP não subir, aqui, ó, já subiu, então nem, nem precisou fazer desse lado, tá vendo, ó, antes a gente tinha só o 120 e o 5, agora a gente já tem o 120, o 5 e o 40, eu acho que agora o túnel já deve ficar no ar, aí, ó, já subiu, ó, então, vou restore, aqui, ó, olha, tá vendo, se aparecer aqui no troubleshooting, né, que o, ó, LDP is down, no binding, porque não tem uma target session, né, então, sem estabelecer o LDP, aí não tem como mesmo, né, aqui, ó, e aqui, ó, ele já, já tem aqui o, pra ver a parte de label, então, agora já tenho, tá vendo, ó, local label 86, remote label 48183, Display MPLS L2VC 2400 L2VC 2400 Aqui, meu local label Remote label Bate certinho 864883 4883 o local que é o remoto lá E 86 que é o local lá E o remote aqui E aí a parte de o MTU E o VcType VLAN Porque tem dois modos O VcType VLAN e o VcType Ethernet Que seria o modo R-A-W Então aí Infelizmente a parte de ping Não funciona Já fiz os testes aqui De um lado para o outro o ICMP não rola Mas nós conseguimos ver aí A parte de De control plane Que o túnel subiu Precisa do LDP E aqui também Display MPLS LDP E agora a gente já tem Com o 4.4 que é o local E essa Target Session Aqui Legal? Então nós já estamos aí com Nossa, deu uns 50 minutos Aqui também a gente colocou ele do zero Então realmente consome aí um pouquinho de tempo Mas a gente viu que Assim Se você estuda Cisco Você vai pegar uma base legal de tudo Não importa se você é CNA, CMP, CIE Tudo isso que você estudar do Cisco E que for a tecnologia em geral Você vai pegar o conceito Então em muitas vezes É só você Adecuar Para Para o vendor que você está usando Que vai mudar assim As linhas de comando Algumas coisas de conceito Mudam um pouco Mas O geral Você sempre vai ter a mesma coisa Você viu que Parte de VPN e V4 As policies A parte do BGP Do IPV6 O que muda É a sintaxe de comando E Obviamente Alguns vendors Tem alguma Alguma coisa diferente Se comparado Ao Cisco Normalmente é o que O pessoal mais Mais estuda aí A parte de certificação Basicamente Quem começa Tem ali um CCNA Eu até postei esses dias aí No LinkedIn Que quando eu fiz o CCNA Em 2007 A prova precisava 849 E eu tirei 849 Então assim Mentoria de CCNA Você foge comigo Faz com a galera aí Que já é mais preparada Para isso Porque eu É sem futuro Tá bom? Então Só fazendo um append aqui Adicionando um pouquinho Mais de informação Mesmo que nós fizemos O commit aqui nesse caso O que é o ideal? Você dá um Saving Né? Que aí ele fala The current configuration Will be written to the device Are you sure? Yes E aí ele vai salvar A configuração Do Roteador Né? Nesse caso aqui também Display version Nós estamos simulando um Ne40 Né? Aqui conforme É Descrito aqui no Show version Né? Ne40 E E aí Alguns outros A parte de De label De label Também Eu tinha apresentado O comando MPLS Display MPLS Rote state Né? E aí você vê que tá Ready Aqui você tem label Né? Mas se você quiser saber Qual que é o label Certinho Aí você coloca o prefixo 102510 255254 Por exemplo aqui 91 Né? E aí você coloca A máscara Bata 32 E dá um verbose Então aqui ele já fala Qual é O label de saída Né? Label 31 Vamos ver pro 10255254 121 32 Verbose O label era 68 Né? Que até o Tracer que a gente fez aqui 1 2 1 Deixa eu Dar o mesmo comando Aqui A 68 Né? Até que ele mostra Confirma O que a gente fez E aí pra ver a tabela BGP também Né? Display PGP VPN V4 VPN Instancia Blue Routing Table E aí seria basicamente Aquele show BGP VRF VRF Né? No No Cisco E aí nós conseguimos Ver aqui Né? Local Preferences A O SPF Tudo Certinho Né? Acho que fica mais Mais legal de ver Né? E até a parte Display BGP Routing Routing Table Routing Né? Routing 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 Se inscreva no canal.